Mãos da cintura, expansões dorsais. De lado, abraçando písseis peitorais. De costa, abraçando písseis. Mãos da cintura, expansões dorsais. De frente, abraçando písseis. De frente, abraçando písseis. De frente, abraçando písseis. E abraçando písseis. Obrigado, atletas. Do fundo do palco, por favor. Confronto. DJ, bota um som aí. Fazer positivo aqui no palco. Um minuto depois. DJ, capricha do som aí. É de vocês. Focke room aí, rapaz. Bora! Aumenta aquele lugar. Aumenta aquele lugar. Bola osamos, apres eder! Aumenta ele será comissiva. Aumenta aquele de balcão es Atletas, muito obrigado, eu queria que fiz a magra backstage e a premiação. Chamando o palco, atleta, campeão do overall do Paribas, Mr. Cabo Filho 2017, o atleta Evelto Andrade.